É só se der um minuto. O que vai dar aqui? Oxi, mexeu com a guarda. Êêê! Ó, Gabi! Poxa, não é... Rafa a guarda aí. Ó, Gabi, passa que a gente já tem... Aê, fechou a guarda. Pusa a reda. Seu moleque, a becedela. Arrum, se cadere não, 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 como é que é? Arrum, 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 arrum. Arrum, arrum. Arrum, arrum. Arrum, arrum. Isso, mete o cutuveiro aí, Gabi. Abre a guarda dela! Ae, agora, vai! Lembra, passa pra trás! Fecha a guarda, fecha a guarda! Isso, garota! Pega as costas! Isso aí! Pega as costas! Bota a leão! Gira aí dentro, gira aí dentro! Isso aí! Ae, Gilmar já tá torcendo pra minha lona agora! Cê daí, cê daí! Cê daí, gente! Cê daí, Gil! Cê daí, Gil! Gira aqui, ó! Gira o pescoço pra cá pra bater aqui, ó! Isso! Agora tenta girar o... Tira o pescoço! Vai ficar de frente pra ela! Tenta girar o quadril aí dentro! Isso! Tenta girar o quadril aí dentro! Isso! Gira! Agora gira! Vai! Ae! Isso! Boa, garota! De novo! Vai, gira! Vai, gira! Gira de novo, mais uma vez! Gira de novo, sai de mim! Gira de novo, vai girando! Vai! Ae, gira! Isso, Gabi! Gira pra dentro! Gira pra lá, ó! Gira pra ficar de frente com ela! Isso! Vai de novo! Ae! Ae! Calma, calma! Passa a guarda agora! Levanta, levanta! 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 Levanta o quadril! O quadril! Tenta ficar ajoelhado! Pisa! Pisa na coxa dela como você fez em mim aí agora! Pisa na coxa dela aí! Gabi! Empurra com sua cabeça pra você ir pras costas dela! Escuta aí, Gabi! Escuta aí, Gabi! Vai de novo! Joga um pezão debaixo da coxa dela pra rascar ela pra lá! Vai de aí! Isso! Joga, joga! Leva! Leva agora! Leva! Leva, garota! A gente treinou isso! Leva! 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 Isso, garota! Boa, garota! Ei, ei, ei! Tenta jogar pra cá! Levanta a cabeça! 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 Isso! Levanta! Vai! Isso! Vai! Levanta daí! Isso! Paca a guarda! A gente fez o quê? A gente fez o quê? Isso! Leva, Gabi! Leva! Acredita! Abre e pisa! Acredita! Vai! Abre e pisa! Ó, Gi, você tem que ficar assim, ó! Gi, você tem que ficar assim! Gabi, não desfile! Ó! E agora você abre! Abre a guarda! Abre a guarda! Abre a guarda! Mete o joelho! Mete o joelhão! Mete o joelhão! Mete o joelhão! Boa! Mete o joelho! Vai! Calma! 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 Vai de novo! Abriu, colocou o joelho! Estão passando pra você, Gabi! Vai! Vai, Gisele! Trás, trás, Gabi! Aê! Parou, parou! Começa no meio... Pausa!